A região norte do estado é uma das mais extensas. Este homem é o comandante exatamente dessa região. E lá, na cidade de Porto, dois homens estavam realmente tocando terror, como a gente diz na gíria policial. Inclusive, comércios sendo fechados, casas ninguém queria mais ficar depois das 18 horas, nem mesmo nas janelas. Os homens agora, coronel, estão fora de circulação? Com certeza. Foram presos ontem os dois. Muitas autoridades da região, da cidade, a população como um todo, fez audiência pública na região. E depois dessa audiência pública, nós passamos o problema para o comando geral e nós designamos uma equipe do serviço de inteligência que ainda está na região. Mandamos reforço para aquela região e prendemos aqueles dois homens. O Leilson, que era foragido da penitenciária de Esperantina, e o capitão Sujeira, que é um dos seus parceiros. Que estavam cometendo uma série de delitos naquela região. Eles são da própria região de Porto. Agora, eles têm uma facilidade muito grande de se locomoverem aqui no vizinho estado do Maranhão, em razão da região fronteirista entre esses dois estados. Ele tem, todas as vezes que ele perpetra algum delito, ele de imediato foge para aquelas regiões mais distantes ali de Porto. Algumas vezes indo para o Maranhão e outras vezes se escondendo na própria mata ali existente, na grande região ali de Porto, Nossa Senhora dos Remédios, indo com direção também a São João do Arraial e também a própria Esperantina. Uma região muito longa, densa, e eles conhecem muito bem a região. A entrevista com o coronel Souza na lente e toda a tela da TV Antena 10.